Dentro da cidade, o último dia da festa ainda foi bem movimentado. As ruas de Trindade ficaram lotadas e quem estava de carro teve que ter paciência. Muita paciência, mas é maravilhoso. Festa de Trindade é a melhor coisa que existe na face da terra. Tá complicado aqui, viu? Mas vale a pena? Vale, vale a pena. Quanto tempo você já tá nessa fila aí? Uns 20 minutos já. Nessa época do ano, o comércio de Trindade fica ainda mais forte. Aqui é possível encontrar de tudo. Artesanato, comida, bebida, roupas. Mesmo com essa multidão rodando as ruas da cidade, não é todo comerciante que está satisfeito, não. Segundo eles, gente até teve, e muita esse ano. Só que, segundo eles, eles gastaram bem menos se comparado ao ano passado. Anterior deu um movimento melhor, né? Deu pra girar mais, deu pra ganhar dinheiro a mais. Mas melhor do que ficar parado, né? Quem investiu para ganhar um pouco mais não teve o lucro esperado. Foi bom não esse ano? Não, nesse ano não. A festa de Trindade reúne milhões de pessoas e é um dos momentos mais esperados por muita gente. Só que, ao final, teve quem disse que 2018 não valeu a pena, pelo menos no comércio. Foi péssimo. Não foi bom não. Eu tinha esperança que fosse bom, mas não foi bom. Mesmo questão de gente aqui? Mesmo questão de gente. Foi fraca a festa esse ano. Você acha o que? A crise? Acho que juntou a crise, a gripe, né? Que teve. Eu imagino que sim, né? Não sei. Vai esperar para o ano que vem agora? Agora, aguardar o ano que vem, que eu acho que vai ser bom. Então... Então, já... Já... Essa coisa...